Aniversário Celeiro apresenta Promoção Viver é Incrível São centenas de ofertas e a cada 50 reais concorra uma viagem inesquecível com o acompanhante Imagina só! Você pode escolher entre a emoção de dirigir um Fórmula 1 na França ou Aventura Total África do Sul com voo de baú e safári ou ainda um passeio deslumbrante de navio nas ilhas gregas Aniversário Celeiro combina com o melhor da vida Aventura Total